Vamos ver como fica o tempo? A partir de amanhã voltam as condições típicas do verão em boa parte do estado, ou seja, o calor ganha força e aquelas chuvas rápidas isoladas podem ocorrer no período da tarde. Mas a princípio o dia fica assim ó, nublado. No litoral em Paranaguá há uma pequena precipitação, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Já no oeste, em Foz do Iguaçu, os termômetros chegam aos 34 graus. Em Londrina e também em Guarapuava, mínima de 17. Agora vamos ver a previsão do tempo para os próximos três dias aqui na capital. Amanhã os termômetros variam dos 16 aos 29 graus. Na quarta e na quinta o dia começa mais fresco, mínima de 16. Na quarta-feira há uma possibilidade de chuva, olha só. E falando em tempo, o fim de semana...